Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo pra vocês modzão brabo aqui, mano, o Ziveco SUA top de linha pra você no Eurotruck Simulator 2 na versão 1.45, beleza? Antes de iniciar o vídeo, vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal caso não for inscrito pra você que já é inscrito, meu querido, um forte abraço aí pra todos vocês e eu tô com o canal secundário, tá galera? Com várias gameplays lá de jogos variados caso você queira ver outros jogos, o link vai tá aí na descrição, no primeiro link da descrição, beleza? Se inscreve lá também pra fortalecer o Ronaldão que eu vou ficar muito agradecido com a presença sua lá no canal, beleza? Bora aqui em concessionária então, mano, os concessionários é mod lembrando que esse caminhão aqui ele vem também com um pack de som diretão e também com o pack de... é... a DEF pra você usar lá com o pack de som do Rafa Sond, beleza? Bora personalizar aqui, já tem aqui ó, chassizão rígido, top de linha, olha aí Scania SUA, ó top demais, hein mano? Cabine estendida, cabine mais baixa vou deixar essa baixinha que eu vou deixar ele com esse chassi aqui o chassi nós temos, chassi rígido, chassizinho do cavalo mecânico, ó rígido, trucado nós temos aqui o cavalo mecânico com suspensão a ar aqui, top de linha, né? eu acho que é isso mesmo, não, 4x2 mecânico, né galera? suspensão a ar não, mano, ó vamos deixar ele aqui, 6x4 esse chassizão brabo, motorzão 360 aqui nós temos caixa de câmbio, eu vou deixar com 12 no interior é só esse interiorzão brabo aqui e na parte de pintura você tem várias outras pinturas aqui, beleza? temos aqui um grey metallic, nós temos aqui um roxo, nós temos um azul nós temos esse cinza, nós temos esse vermelho nós temos aqui um azulzão top de linha temos um dourado, temos um azul claro temos aqui laranja, marrom, branco show de bola, vamos ver que cor nós vamos colocar, mano olha só esse vermelho, hein? coisa linda, rapaz esse azul que também tá top, hein? vamos deixar ele azul, galera? ó, aqui, vamos deixar vermelho, né mano? azul, azul ou vermelho? azul ou vermelho? azul, azul mais escuro? ou azul mais claro? você tá doido? fiquei na dúvida, vamos deixar o azul mais escuro, né? aqui na parte de acessórios, ó aqui em cima nós temos o implemento olha aí, temos aqui baúzinho temos uma boiadeira temos a boiadeira pintável temos aqui a carroceria, olha aí com as tampas laterais temos a carroceria com as tampas pintáveis e a grade também, ó temos essa outra aqui sem as tampas laterais tem essa aqui também pintável sem as tampas laterais eu vou deixar essa aqui, ó é... azul, né? ó, top de linha pra combinar com o nosso caminhãozão brabo, tá galera? aqui nós temos buzina da esquerda do lado de cá nós temos a buzina da direita são buzinas totalmente diferentes eu vou colocar essa segunda aqui que a primeira ficou meio grande, hein? e nós temos a carga, ó tem carga de boi, né? boiadeira carguinha de carvão olha o tudo dessa carga, meu Deus do céu você tá doido? carguinha de pallet de madeira e a carguinha de tronco só que essa carga de tronco não funciona nesse... nessa carroceria, tá galera? é aquela da tampa aberta, beleza? vamos deixar essa carga de carvão aqui, mano tá alta, hein? você tá doido, ó ó, painel lateral original 2, original 1 original 3 aqui nós temos retrovisores temos o pintável temos ele todo preto, ó olha aí top demais, hein? aqui nós temos uma essa aqui, pintura 1 pintura 2 tá aqui do ar, né? é do ar mesmo, né? não sei nós temos corujinha, ó ó, coruja amarela, verde e vermelha vamos colocar uma verdinha fica bem top, ó vamos colocar outra verdinha de cá vamos colocar aqui outra verde vamos colocar aqui igualzinho do Regman, ó verde amarela verde e aqui nós colocamos uma vermelha, ó vamos colocar aqui também amarela vamos colocar aqui a verde e de cá nós vamos colocar a amarela aqui do Bob Marley, hein? selo topzera aqui nós temos o quebra-sol pintável aqui nós temos a frase ó você tá doido, hein? só uma dica aí, Rony tira os adesivos só seu, mano coloca outros adesivos adesivo, brabo aí também pra galera que curte outros tipos de adesivo beleza? pode deixar o seu mas coloca mais, mano mais variações, ó aqui na antena nós temos antena 1, antena 2 esquerda de direita adesivo do para-brisa nós temos aqui vários adesivos do para-brisa, ó top de linha, hein? cê tá doido ó vamos ver aqui os adesivos vão brabo muitos adesivos pra tá colocando aqui nesse caminhão, hein? bosta pra ter fé vou deixar isso aqui nós temos aqui moldura do para-brisa tem ela pintável tem ela preta vou deixar preta nós temos aqui a parte do grill, né? que é a grade aqui do lado, ó certo? aqui nós temos o emblema frontal pintável preto vou deixar preto vou deixar cromado, né? cromado pra ficar mais bacana aqui nós temos a grade frontal, ó tem ela pintável o look, hein? vai ficar show, hein? aqui nós temos pintura vou deixar assim preto temos essa outra aqui é muito acessório, hein? galera, cê tá doido, hein? meu querido vão até descer do caminhão, ó a gente chega mais perto ali que não dá porque é muito acessório um do lado do outro, ó aqui temos o que que é isso aqui? ó, os farolzinhos ali, mano, ó fechado um pouquinho mais fechado nós temos aqui a pintura da grade eu não vou deixar vou deixar preto, ó embaixo nós temos o para-choque dianteiro original o pintável e aqui embaixo nós temos protetor da grade que é o bigodinho, ó aí sim agora ficou sensacional esse caminhão aqui nós temos mais um acessório aqui, mano aqui, protetor da grade vamos ver ó, pintável aqui preto, cromado, né? aqui nós temos o wood flaps aqui nós temos o degrauzinho da escada pintável preto, cinza chá preto e aqui do lado nós temos a maçaneta, ó pintável também aqui do lado nós temos o detalhe e aqui outro detalhe, ó pintura ou preto vou deixar preto as rodas vou colocar um malcoo aqui, mano não adicionei as rodas vamos deixar assim mesmo, hein? acabei esquecendo de colocar as rodas aqui nós temos três acessórios aqui do lado, ó escapamento 1 escapamento 2 escapamento 3 que é o banhadeiro ali vou deixar ele que esse aqui combina lateral proteção, tá? e aqui nós temos o tanque é isso mesmo, ó temos aqui o tanque plástico, cromado e ele redondinho olha aí tá sensacional esse caminhão vamos dar uma olhada aqui agora nos lameiros, né meu querido? ó várias configurações de lameiro, ó você tá doido? vou deixar isso aqui mesmo e aqui nós temos cabo, peraí deixa eu tirar remover foguinho cromado isso vamos remover aqui ó copo de linha e aí sim, ó esse engate aqui, galera ó é porque vem junto um reboque pra você fazer a Wanderleia tá? caso você queira beleza? e aqui por fora é isso por dentro nós temos as corujinhas o volantão nós temos aqui acessórios um, dois, três ó GPS vou deixar esse aqui, ó certo? temos aqui itens do console, né? e agora travou aqui meu negócio, hein, mano? você tá doido vamos dar um confirmar aqui vamos comprar esse caminhão pra gente testar clicar aqui em comprar colocar na garagem colocar no meu motorista e bora a gente gastou oito minutos pra configurar esse caminhão cê tá doido meu querido é muito acessório nesse caminhão mano do céu vai bora testar ele aqui uns dois minutinhos o vídeo vai ficar aí com uns dez minutos mais ou menos não tem problema espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano desse mod que tá sensacional bora chegar aqui pra trás o máximo aqui pra trás porque a gente tá muito em cima do volante, né? ninguém gosta de dirigir desse jeito, ó aí baixei o peguei o banco todo pra trás aqui bora ligar ele, ó abrir os vidros um direção aqui top de linha olha lá ó show demais, hein? vou ligar os farol, mano farol baixo, farol alto buzina funcional interior é aquele interior do Ivecão que a gente já conhece entrei lá no meio do carvão, ó cê tá doido, hein? olha aí acender os corujinhos tá doido, ó top demais olha aí, galera temos aqui atrás deixa eu colocar na câmera zero senão não vai dar pra mostrar pra vocês, ó rodas eu tô usando em uma roda então tá com a roda original não tem problema, ó temos aqui atrás o lameirão foguinho a placa tudo funcional carguinha de carvão braba olha aí cê tá doido, hein? bonequinho de Michelin e aí sim, mano Ivecão cobre de linha bora dar uma volta com ele tirar aqui o maneco tá aí pra rua, né? tô louco essas corujinhas ali ficou da hora, hein, mano ó bora ver a seta olha que seta linda esse caminhão é lindo demais, galera o Iveco Sway, mano vamos no modelo mais top dos Iveco aí que eu já vi, hein? ó já acha que o bichão tá rebaixado? dá pra baixar mais, hein? cê tá doido bora pra dentro da cabine, ó tetas funcionais vamos desligar aqui o farol alto galera, o caminhão tá top, tá, mano? rodizão brabo aí chique no último agora, hein? tá na prova de imagem, Ronaldão esse rouco diretão tá sensacional, ó lembrando, hein? pra você usar esse modelo aqui de caminhão, né? com chassi rígido ó, premotor aí segura, hein? aí segura você precisa do deck de cargas invisíveis, tá, galera? vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado manda um gostou deixa o like se inscreve forte abraço e eu fui que é da doido, ó